Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer chegou hoje a Joanesburgo, na África do Sul. A viagem é para o encontro do BRICS, grupo formado, além do Brasil, pela Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos, os países ocupam 26% da área total da terra e respondem por mais de 22% de toda a riqueza produzida no mundo. Comércio e investimentos são alguns dos assuntos que devem ser discutidos no encontro do BRICS. Ainda hoje, o presidente Michel Temer participa de jantar em homenagem aos chefes de Estado e de governo. Uma equipe da NBR está em Joanesburgo e a gente traz mais informações ainda hoje ao longo da nossa programação. Viajar para o exterior com cães e gatos não é uma tarefa fácil. Tem país que exige até passaporte para o bichinho, acredita? Saiba mais na reportagem de Raíssa Lopes. Nayara se mudou em janeiro deste ano para o Canadá para fazer mestrado. Entre as prioridades, estavam os documentos para levar Lara, sua cachorrinha. Na verdade, ela é parte da família, então não tinha como a gente deixar ela no Brasil. Como a gente tem o objetivo de passar pelo menos dois anos, que é o tempo de duração do curso, a Lara não podia ficar longe da gente. Ela já é uma cachorrinha idosa, já tem nove anos, então a gente não podia correr o risco de deixar ela com ninguém. Para sair do país com cachorro ou gato, é preciso emitir um certificado veterinário internacional. Cada país tem as próprias regras, mas em comum, todos exigem que os animais tomem vacina antirrábica e tenham um atestado emitido por um veterinário que comprove a saúde do animal. Cada país tem as suas exigências e cada país tem o seu modelo específico de certificado. O passageiro deve se programar para a emissão desse certificado no período que, ao chegar ao país, o atestado esteja em validade. Para quem vai viajar pelos países que fazem parte do Mercosul, há também a opção de tirar o passaporte para trânsito de cães e gatos. O documento é emitido pelo Ministério da Agricultura sem custos. A vantagem de um animal ter o passaporte é que permite o retorno dele do país que foi, sem precisar, no país em que o animal foi, ter que emitir um documento para voltar ao Brasil. Ele permite o regresso do animal ao Brasil no período de 60 dias. Todos os anos são emitidos aproximadamente 16 mil certificados. Mas atenção, pense bem se é preciso levar seu animalzinho de estimação. Viajar de avião pode ser estressante para os bichinhos. O ideal é não levar o cachorro se for uma viagem curta, porque a viagem de avião longa estressa muito o animal. Então, eu sempre recomendo, se o animal for ficar menos de 30 dias, não faça uma viagem de 7 ou 8 horas de avião com ele. É melhor você hospedar ele do que levar. Outras informações estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura, na opção Animais de Estimação. É preciso também conhecer as regras da companhia aérea que você escolheu. Preservar o meio ambiente mesmo dentro de propriedades rurais particulares. Essa é a ideia das reservas particulares do patrimônio natural. E o Brasil quer ampliar a existência delas. Preservação do meio ambiente e sustentabilidade econômica caminham juntos nesta propriedade rural, que fica a menos de 50 quilômetros do centro de Brasília. Aqui, até as construções estão integradas à natureza. Tanto que o passarinho fez o ninho no lustre da sala. A pousada foi feita com madeira e tijolos reaproveitados. A água da piscina é captada da chuva e aquecida com energia do sol. O local é hoje um ponto de turismo esotérico e tem capacidade para receber até 70 pessoas. O visitante pode ampliar o contato com a natureza ao fazer um passeio pelas trilhas cercadas por plantas do cerrado. O idealizador de tudo isso é o seu Fernando, que decidiu transformar a propriedade de 4,5 hectares em uma reserva particular do patrimônio natural. Toda vez que a gente retira a mata para permitir o cultivo, digamos, de monoculturas ou de gado, a gente está, na verdade, perdendo uma importância essencial, estratégica que a mata tem, do ponto de vista de fármacos, do ponto de vista mesmo de fitoterapias que a gente ainda desconhece. As reservas particulares, como esta do seu Fernando, somam a área de mais de 500 mil hectares em todo o Brasil e o governo quer ampliar esse número. Mas, para isso, é preciso que os proprietários tenham uma sensibilidade e a consciência sobre a importância da conservação da biodiversidade natural de suas terras. Ela é uma ação voluntária do proprietário de terra que destinam parte da sua propriedade ou a propriedade toda, dependendo de como ele a entender melhor, para a proteção ambiental. Então, é uma garantia de que aquele proprietário está destinando aquela terra para a proteção ambiental e que vai ficar assegurada aqueles recursos. E se você tem interesse em transformar uma área em reserva particular do patrimônio natural e se somar às mais de 600 que existem hoje, pode fazer o requerimento pelo site do ICMBio e depois enviar a documentação, que também pode ser pela internet. O órgão ambiental vai analisar os documentos e fazer uma vistoria no imóvel. Depois de criada, a reserva só poderá ser destinada a estudos e pesquisas e atividades de ecoturismo. A iniciativa é uma forma de garantir que a área vai se manter intacta. Preserve sempre. A natureza há de agradecer, porque estará contribuindo para que o planeta tenha uma existência mais saudável e, quem sabe, mais duradoura. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho